Olá, pra quem não me conhece, eu sou a professora Mônica e hoje vou ajudar os sextos anos com a atividade número 1 da página número 1. Esse texto que nós temos aí nesta página é uma fábula, tá? Quais as características da fábula? A fábula é uma narrativa, a narrativa ela conta uma história, tá? Na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas, então os animais falam nas fábulas, eles agem como seres humanos, eles têm comportamentos dos seres humanos, certo? E no final tem sempre uma lição de moral, um ensinamento para as pessoas. Eu vou ler para vocês esse texto para ajudar no entendimento. A pomba e a formiga. Forçada pela sede, uma formiga desceu até um riacho. Arrastada pela correnteza, ela se viu a ponto de morrer afogada. Uma pomba, que se encontrava em um galho de uma árvore, viu a urgência. Pegou um raminho da árvore, aproximou-se da correnteza e alcançou a formiga, que subiu no ramo e se salvou. A formiga, muito agradecida, assegurou a sua nova amiga que se acontecesse alguma situação, ela devolveria o favor, ainda que sendo tão pequena. A pomba não conseguiu imaginar como a formiga poderia ser útil a ela. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros avistou a pomba e, mirando-a com um rifle a ponto de matá-la, aguardava o momento certo. Vendo o perigo em que se encontrava a pomba, a formiga rapidamente entrou na bota do caçador e picou seu tornozelo, fazendo-o soltar a sua arma. O rápido instante foi aproveitado pela pomba para levantar voo e, assim, a formiga pôde devolver o favor à sua amiga. Moral da história, sempre alguém pode ajudar ao outro, mesmo que haja uma diferença enorme de tamanho. Não se pode menosprezar a ajuda, por pequena que possa parecer. Tereza Guerra Então, esse textinho agora vocês vão usar para responder as 10 questões que estão aí na página 1, tá? Tendo dúvida, volta ao texto, relê novamente, procura a resposta. Porque, sendo uma interpretação, a resposta está no texto, tá bom? Então, bons estudos, um beijo e até a próxima aula.